Estou aqui para fazer uma live relâmpago. Alguém já viu uma live relâmpago? É o que eu vou fazer, porque eu estava aqui no estúdio e estou aqui no estúdio fazendo material muito bacana, muito legal, material de estudo aí que a gente está desenvolvendo e vai ser muito legal, vai ser muito legal. Aí eu fiz questão aqui de chamar vocês para mostrar um pouco assim desse ambiente, entendeu? Onde eu vou estar passando algumas coisas de técnica, não somente para baixistas, mas eu quero falar também um pouco, entrar nesse assunto a respeito da parte de produção musical, como é que funciona. Então, como eu sei que o tempo de todo mundo é muito escasso, como eu sei que o tempo de todo mundo é muito puxado, então eu queria estar aqui dividindo um pouco, né? Falando um pouco do nosso instrumento, né? Falando da nossa música, que é bom demais, né? Eu vou tocar um pedacinho aqui, estou tocando um negócio aqui que todo mundo aqui conhece, mas eu estou tentando elaborar também umas outras possibilidades de linhas de baixo, depois vai estar bem mixadinho e tal. Eu estou... ainda infelizmente eu quero até pedir perdão que não vai dar para ouvir direito, muito assim, com tanta definição de baixo. Olha que legal aqui! Possibilidades que a gente pode ir, gente! Olha que legal, ó! Tá dando para ouvir o baixo aí? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, tem uma coisa que eu gosto de fazer é groove, entendeu? Eu gosto, gosto demais. Eu sou fã da música num todo, mas para os baixistas, os bateristas, guitarristas, sanfoneiros, triangulistas, se aqui existe esse nome, zabombeiro, a nossa música é rica demais, né? E a gente tá explorando algumas coisas aqui. Eu tenho um tempinho para explicar alguma coisa, se alguém tem alguma pergunta rápida para fazer e se eu tiver capacidade de responder também, né? Essa parte aqui do... parte B do groove aqui, do... do ar de outra vez, né? Que ele fala lá, de braços a... Fá, senido menor... Ó, dó, senido menor... Harmonia é sempre isso, Fá, senido menor, dó, senido menor. Olha que legal essa possibilidade aqui também, dentro de uma conversa com os outros instrumentos, eu até tô explicando sobre isso, na aula aqui, né? Mas olha que legal essa possibilidade que a gente pode usar aqui. Então, tá aqui, ó, três, quatro, ó... Harmonia... Tá? Aí vem aqui, ó, olha aqui, ó, um, dois, três, groove, ó... Parece algo simples, né? Mas quando isso tá no beat mesmo, da música, e a gente começa a fazer essa brincadeira rítmica, junto com a bateria, junto com a mão direita do Cacau, que é fantástico... Gente, olha só o que que isso pode virar, né? Eu estou falando a respeito de outras opções que você pode ter dentro da linguagem do groove, e depois não tem como a gente explicar agora, porque é... É... O tempo é curto, porque eu preciso ir embora... Mas olha como é que fica interessante esse negócio aqui, ó... Ó... Tenta escutar aqui, ó... O que eu acabei de fazer, ó... Um, dois, três... Outra linguagem aqui, ó... Ó... E aí E aí E aí E aí Eu errei Mas aqui A gente está falando de algumas coisas Que gente realmente Eu gosto muito de fazer Gosto muito de explorar Essas possibilidades E eu estou trabalhando aqui Por exemplo, dentro do básico Do básico Se a gente for olhar dentro do que eu estou fazendo aqui Eu estou trabalhando dentro da escala menor Pensando muito na pentatônica menor Isso daí a gente está tentando explicar E mostrar quais são as possibilidades Então, fique de olho Fique aguardando Entendeu? Eu vou dar mais notícias Sobre isso Eu vou estar dando algumas instruções Essa semana de como é que a gente vai estar procedendo com tudo Então acompanhe Eu quero estar mostrando um pouco mais os bastidores O que pode ser feito E eu sei que vai ser bom demais Tá bom, galera? Tamo junto Um beijo Amo vocês Deixa eu fechar o estúdio Porque já estão batendo na porta Que já está tarde Então, eu vou estar fazendo o estúdio E eu vou fazer o estúdio